Desculpem o atraso. Joaquim, mil perdões. Não, imagina. Bom, boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. E eu estava dando essa notícia, eu achei bacana. O João Pedro quis fazer uma surpresa agora. O Ted Zadanon, que é o secretário, o diretor geral da Organização Mundial de Saúde, compartilhou a matéria que nós fizemos sobre os dois. Porque ele mandou uma mensagem direta ao João Pedro. Muito bacana. Muito legal. Merecido. Aliás, estou devendo ao João Pedro tentar fazer uma exposição junto com o 247 na academia, vamos ver se a gente envolve a justiça para fazer a exposição da obra dele que seria legal. Seria excelente. Nossa, que ideia fantástica. Eu falei, ele merece. O trabalho dele é bom. E a gente daria todo o apoio. Fazia toda a divulgação merecida. Vamos fazer. Muito bacana. Vamos fazer. Que bom. A tia, eu vou passar a palavra a você e entender, entender não, tentar entender a tua opinião, a tua avaliação sobre essas indicações do Lula, o do Acordo Federal da República e para o STF. Falaram o dia do STF para o Federal da República, Paulo Bonet. Eu estava até comentando agora que o Paulo Bonet deve ser o procurador com a maior aprovação da história do Senado. Porque os bolsonaristas todos comemoraram. E é algo estranho, porque, e também, politicamente, ele vai muito fortalecido. Depois, ele deve passar lá por essa batina e com uma votação muito expressiva. Talvez unanimidade. E isso, pode criar algum problema político para o Lula, mas eu passo a palavra para você fazer a sua avaliação como jurista. Joaquim, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Desculpa, novamente, pelo meu atraso. Eu estava numa outra, estava falando especificamente sobre a questão da crise com um grupo de amigos do Instituto Ligado da Pensamento sobre a Política, etc., e aí vem para cá já um pouco aquecido. Um pouco na ressaca como o tal Supremo Tribunal Federal depois de tanta atividade durante o período do regime anticonstitucional do Bolsonaro. E aí já entrou aquelas reformas do Legislativo e eles, com o corpo aquecido de tanta atividade, de tanto ativismo, eles já responderam de bate-pronto de uma forma bastante agressiva. Inclusive, foram muito agressivos e de forma injusta com o Jacques Wagner, que é uma pessoa extraordinária, a gente tem todo o respeito pelo trabalho que ele faz, governador da Bahia, hoje senador, a atividade dele, a gente tem todo o respeito e não entendo que o voto dele tenha sido um erro, como o pessoal cobrou. bom, mas eu queria começar falando sobre o nosso ministro da Justiça e dizendo que a gente fica triste de perder o ministro da Justiça espetacular que é o Flávio Dinho, né, e a nomeação dele, o Joaquim, é um golaço do Lula para variar. Por quê? Bom, por várias razões, quer dizer, pela sua formação técnica, experiência política, o que ele fez durante o tempo que teve mandatos, sobretudo como governador, deputado, e agora foi eleito senador, inclusive, e se afastou para exercer o Ministério da Justiça, o que fez como ministro da Justiça. E ele, com rara habilidade, ele conseguiu somar as duas coisas, a atividade de ministro da Justiça com a atividade ministro da Segurança e empreendeu aí propostas bastante ousadas, com muita coragem de enfrentar a oposição nesse momento e, sobretudo, lidar com essa questão de segurança de uma forma diferente. Então, eu lamento pela saída do Ministério, mas eu acho que é um golaço essa indicação do presidente Lula. E isso por várias razões, não é só por essa questão da formação do Flávio Dino. Mas, eu diria o seguinte, que o Lula leva ao Supremo Tribunal Federal pela primeira vez, pela primeira vez, uma figura forte da esquerda para exercer a função de ministro do Supremo Tribunal Federal. Pela primeira vez. E eu diria até, Joaquim, que o Flávio Dino, nesse aspecto, eu posso, claro, está enganado e até, eu diria, quase que me refletindo na figura do Flávio Dino, que às vezes você faz essa representação. Mas, eu não acho que esteja enganado. Ele vai, ele vai ser melhor do que o Lewandowski, do Henrique Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Por várias razões, mas uma das razões é uma questão de geração. Você se lembra que a gente já conversou aqui e está lá naquele artigo que você gentilmente publicou, da justiça esgotada. E no anterior que eu falava sobre o problema brasileiro do judiciário, que não é só o judiciário que nunca mudou, nunca mudou na história brasileira, mas é também a formação jurídica que nunca mudou. E, após os períodos ditatoriais, após esse último período ditatorial de 64, 85, 86, nós não tivemos uma mudança na formação jurídica e também não tivemos o afastamento dos juristas que se empenharam no processo da ditadura civil-militar no Brasil e que acabaram formando gerações depois deles, seus discípulos. Eu vou dar um exemplo que pode ser espantoso, mas veja, o ministro Gilmar Mendes foi discípulo do Moreira Alves, é discípulo do Moreira Alves, Moreira Alves, que foi procurador-geral da República de Médici e, por causa dos seus méritos como procurador-geral da República de Médici, quer dizer, o pior período da ditadura militar brasileira, ele é levado ao Supremo Tribunal Federal logo no início do governo de Médici. O ministro Alexandre Moraes é também um produto da formação altamente conservadora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, dessa faculdade. Ele é esse produto. Os textos que ele escreve, escreveu e assim por diante, são todos decorrentes dessa formação que nunca se desvinculou do processo ditatorial e do pensamento conservador e do pensamento autoritário e do pensamento que sempre considerou possível uma ruptura democrática no Brasil. E outros tantos, essa geração que é de geração de todos que estão no Supremo Tribunal Federal, à exceção dos mais jovens, que são o Zanin e o Toffoli. E o Lewandowski, apesar de ser uma figura muito importante, ele foi discípulo do professor Dalmo de Dallari, que foi uma resistência na ditadura e assim por diante, mas ele se formou nesse clima conservador. Então, e portanto, ele não conseguiu exercer uma jurisdição mais ousada no interior do Supremo Tribunal Federal e sequer uma grande liderança no interior do Supremo Tribunal Federal. E coisa que hoje está sendo exercida por duas figuras conservadoras, sobretudo três, que são o ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes. Portanto, o Flávio Dino chega ao Supremo Tribunal Federal, vai chegar, espero, você falou sobre as dificuldades, claro, da sabatina que existirão, evidentemente, mas ele chega com uma força política, jurídica, extremamente importante, uma liderança nova, uma liderança com uma nova índole, uma liderança que está ligada mais, efetivamente, a ideias progressistas do direito, não é? E não é mais ou menos, é realmente alguém que tem, inclusive, uma formação ideológica, assim, mais à esquerda, efetivamente, não é? E, sobretudo, com essa capacidade de liderar, de enfrentar e assim por diante. Ele não vai somar ali, ele vai, na verdade, servir como um imã para um outro lado e eu acho que esse é o outro lado que a gente espera, efetivamente, da justiça. quiseram eu participar lá do Supremo, junto com o Flávio Dino, para a gente levar à frente isso daí. Tá bom? Isso é só um sonho. Falta a minha qualidade da instalação do presidente Lula, claro, né? Não, mas... Não é algo absolutamente possível. Você tem formação para ser, tem carreira para ser, tem idade para ser, ainda... Nossa, então, tem uma estrada pela frente, mas isso é algo que sabemos que tem uma construção... Tem uma construção diferente. Diferente. Mas, olha, eu falo isso mais ou menos como assim, eu gostaria, eu quiser até uma animação, eu acho que é um golaço mesmo, uma grande, grande indicação, e eu acho que isso vai ser bem importante. Ele não vai ser, o Joaquim, um líder do governo no Supremo Tribunal Federal, como foi o Jobim em relação ao Fernando Henrique. Ele vai ser um líder da esquerda, porque o Flávio Dino tem independência, tem uma vida própria política, não vai ser um líder do governo, não, nada disso. Ele vai ser um líder da esquerda, então ele vai puxar, eu tenho certeza, a jurisprudência para um lado muito legal e a atuação do Supremo Tribunal Federal para um lado bastante esperado e que é um lado da Constituição, que está na Constituição, esse projeto da Constituição. Interessante. Fala. Não, eu achei interessante que você está colocando, e ele tem uma construção, ele foi presidente da JUF, a Associação dos Juízes Federais, em outro momento, tem uma experiência muito grande, e sempre ele foi muito coerente, isso é verdadeiro, ele tem disposições muito firmes, e interessante, interessante mesmo o que você está falando, o único senão, eu te pergunto antes de entrar no Bonet, que a avaliação que você faz, o STF, ele assumiu, hoje ele tem figuras muito protagonistas, muito fortes, você citou dois, o Gilmar Mendes e o Alexandre Moraes, e eles têm uma formação conservadora, o Gilmar Mendes como discípulo de Moreira Alves, que dizem que era tecnicamente bom, eu peguei um final dele como jornalista, ali cobrindo, e o Alexandre de Moraes, de fato, a gente já sabia, ligado a... você está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo, eu fiquei congelado? Oi? Estou ouvindo, Joaquim. Hã? Estou ouvindo, estou ouvindo. Ótimo, então ele é ligado, como você disse, ao pensamento conservador da USP, ele é ligado ao pensamento conservador da USP, e sabemos a carreira política que ele fez, e ele era o campo mais conservador, ele foi secretário do Kassab, foi secretário do Alckmin, naquele momento lá, eu acho que dividiu o Palácio com o Ricardo Salles, por exemplo, que era assessor especial do Alckmin, e ele era o secretário da Justiça, se eu não me engano. Bom, enfim, e de fato, de fato, e você nunca escondeu isso, mesmo reconhecendo o papel importante dele agora nessa luta jurídica contra o golpe, a resistência ao golpe que o Bolsonaro tentou dar, você nunca escondeu, quem era o Alexandre? Você mesmo falou sobre os textos dele, falou aqui, inclusive, esses textos dele, sei que ele está fazendo um trabalho importante agora, é preciso reconhecer nesse momento do episódio, mas um pensamento conservador, interessante, e agora, então, eu aproveito para fazer essa colocação para perguntar que eles teriam o padrinho da indicação do Gonê, então, se você pudesse falar um pouco sobre o que esperar do Paulo Gonê. Pois é, os padrinhos do Gonê são o Gilmar e o próprio Alexandre Moraes, além do apoio, digamos assim, do lado mais conservador e mesmo reacionário da política brasileira e do interior do Congresso, como você falou, que tem uma aprovação importante, muito embora, quer dizer, o que acontece? Essa escolha, essa nomeação, que não é uma escolha, eu imagino, não tendo vivido, digamos, essa figura do presidente da República que faz a nomeação, não tendo tido essa experiência, poucos tiveram, claro, mas eu imagino que naquele momento em que se vai fazer a nomeação, não se trata de dizer assim, olha, a minha vontade é de colocar fulano de tal ou fulano de tal, eu acho que não, acho que existem vários fatores que vão jogar ali para que a nomeação se dê em uma determinada direção e não em uma outra, então, não é a vontade, não é uma coisa assim, decisão monocrática, é uma decisão que sofre um monte de constrangimentos, um monte de pressões, e aqui nós temos uma pressão que eu acho que é a mais importante, que é a pressão da permanência desse perfil conservador no interior do direito e, sobretudo, no perfil do Ministério Público, da alta cúpula do Ministério Público, em geral, mas no Ministério Público Federal, na Procuradoria Geral da República, sobretudo. Então, eu vejo que, ali dentro, no jogo interno de poder, digamos assim, da corporação, a escolha de uma figura mais representativa de um certo progressismo seja extremamente difícil. as personagens de um Ministério Público mais democrático, Joaquim, sempre foram absoluta minoria no interior de todos os órgãos do Ministério dos Estados e no órgão federal, sempre foram minoria e ainda são, talvez hoje sejam até mais, ainda mais minoria do que em determinadas épocas quando havia uma ousadia maior de algumas figuras que criaram um movimento democrático, assim por diante, que hoje está muito, muito diminuto, assim como na própria magistratura também, não é uma crítica só ao Ministério Público, mas é em geral. Então, ali, como a Constituição diz que o presidente tem que nomear um dos membros do Ministério Público, uma das figuras do Ministério Público, então o espaço que se tem é muito pequeno e o espaço que se tem de nomear uma figura progressista de fato é menor ainda e tem um problema sério, que é o seguinte, você precisa fazer essa nomeação de tal forma que você tenha nessa figura que vai exercer o trabalho do Procurador-Geral da República uma certa aceitação do Ministério Público em geral porque ele vai sempre ter que trabalhar em conjunto. O caso do procurador anterior que foi o Aras é um caso excepcional de alguém que não tinha no interior do Ministério Público um apoio grande ele formou uma equipe que era uma equipe assim muito distanciada daquilo que o Ministério Público queria mas isso não significa que a sua atuação seja muito diferente do que a que resultaria do perfil bastante conservador do Ministério Público tanto assim é que você tem Joaquim já há muito tempo uma uma espécie de caminho de invisibilidade do Ministério Público o Ministério Público quando surge a Constituição ele tem aquele perfil que foi tão valorizado inclusive pela própria esquerda que está presente na Constituição Brasileira ele era um órgão extremamente ativo que procurava fazer as ações civis públicas atuava com bastante vontade de fazer implementar a Constituição meio ambiente consumidor etc etc e isso de uns anos para cá já desapareceu já desapareceu absolutamente essa adesão importantíssima à Constituição já desapareceu e isso é alguma coisa que está acontecendo em todo o Ministério o Ministério Público em geral mais grave lá na Procuradoria Geral da República e na sua própria estrutura que é uma estrutura quase que monárquica em que o Procurador Geral ele tem o poder absoluto de dizer sim ou não para determinadas questões que são essenciais para a vida da Constituição então tudo aquilo que aconteceu na gestão diária as omissões quer dizer por omissão e por ação porque não foi só se omitir em controlar um governo que cometia crimes contra a Constituição diariamente não foi só se omitir em levar à frente representações que foram feitas lá no Ministério Público para levar à frente essas ações mas também foi apoiar na verdade não apenas pela omissão mas pela ação houve pareceres que eram na verdade grandes apoios a esse projeto e esse projeto está vivo ainda o projeto do bolsonarismo ele está vivo Bolsonaro foi posto como inelegível mas ele não desapareceu da vida política e isso por também omissão do Ministério Público porque ao ser declarado inelegível como a gente conversou na semana passada eu acho faz uns dez dias ao ser afastado pela inelegibilidade ele não pode mais participar da vida política brasileira é um ostracismo e ele continua participando como se nada tivesse ocorrido e mais grave do que isso o Joaquim que tem um outro aspecto também é importante nessa questão jurídica o Ministério Público tem uma aversão à decisão do Supremo Tribunal Federal de que a Polícia Federal pode realizar a delação premiada e Mauro Cid fez a delação premiada sob a égide da Polícia Federal e não do Ministério Público qual foi o resultado disso? você não vê um andamento efetivo daquilo que foram as denúncias que o Mauro Cid fez na sua delação premiada só vê um andamento disso no interior da própria Polícia Federal e há um alinhamento do Ministério Público inclusive com relação aos inquéritos que estão em curso no Supremo Tribunal Federal que são os inquéritos relativos ao 8 de janeiro a questão das fake news a questão dos atentados contra o Supremo já não era sem tempo de o Ministério Público assumir esses inquéritos todos a presidência desses inquéritos e tirá-los da presidência de um ministro do Supremo Tribunal Federal já era já não é sem tempo disso acontecer mas isso não acontece agora será que se poderá passar essa atribuição para o próximo Procurador-Geral da República que vai ser o Leonet será que se pode fazer isso? porque esse é o desejável a gente não quer mais e você vê essa reação do Congresso com relação ao Supremo ao Supremo limitando essa reação é uma reação que tem muito a ver com a falta de espantosa surpreendente falta de visão do Supremo Tribunal Federal com relação ao fato de que no direito o Joaquim toda ação tem uma reação qualquer pessoa que é experimentada no direito na arte de julgar ou nas atividades múltiplas do direito aí advocacia ministério público defensoria etc procuradorias etc sabe muito bem que no direito você afirma uma coisa e ao terminar sua afirmação você pode esperar uma afirmação no sentido contrário imediatamente a reação vem imediatamente é natural do direito da formação do próprio direito então a gente fica surpreso de o Supremo aparecer com todo esse seu ativismo para o bem e para o mal porque tem o lado péssimo do ativismo que não foi esse durante a pandemia esse lado foi bom claro evitou mais mortes do que aquelas que aconteceram por omissão e ação do governo e por ação e omissão no Ministério Público mas seria espantoso que eles não tenham previsto que viria uma reação uma reação forte uma reação forte como essa que está acontecendo e espantoso também que eles estivessem ali e usar uma realidade que é totalmente evidente e ela é evidente porque a Constituição brasileira ou Joaquim já tinha uma índole de transformar o poder judiciário e isso tudo ficou na invisibilidade foi abafado pelos agentes pelo mainstream do direito pelos grandes escritórios pelos os juízes dos tribunais superiores os membros das cúpulas dos ministérios públicos e assim por diante mas a Constituição tinha essa índole uma hora e isso ia eclodir e agora isso está eclodindo pelas mãos da direita mas será que não é ingenuidade a gente achar que é só a mão da direita que está aí ou que isso é um processo longo que está eclodindo agora por causa dessas circunstâncias que nós estamos vivendo interessante eu acho interessante você estar colocando primeiro que eu queria saber a tua posição a questão por exemplo das decisões monocráticas de ministros você acaba tendo 11 ministros 11 supremos e alguém lembrou que não pode esquecer que quem impediu que o Lula assumisse a Casa Civil no governo da Dilma que poderia mudar a história do Brasil é muito poder para uma pessoa só numa república me parece razoável que você certas decisões você condiciona o plenário não sei eu queria ouvir a sua opinião porque eu acho razoável eu acho que isso até aperfeiçoa o time é que é ruim porque pode parecer como represária mas de qualquer forma a sociedade caminha sim inclusive quando teve o golpe contra a Dilma que foi um golpe parlamentar permitido pelo judiciário que não tinha crime de responsabilidade também houve uma resposta por juristas como você progressistas que foram mostrando que estava errado e depois na época do Bolsonaro também foi mostrando olha é um regime que esse termo você criou é anticonstitucional não é anticonstitucional mas é anticonstitucional ele quer derrubar a Constituição é anticonstitucional mas enfim eu gostaria de saber a sua avaliação sobre essas mudanças e se você também acha razoável que isso ocorra mas antes eu quero agradecer o Mário Cortes que aqui diz uma excelente análise falando sobre a sua análise sobre a indicação de Dino e Gonê Lula fez uma costura equilibrista e a Cíntia Chahim 13 diz aqui a Thier tem um medo do Dino decepcionar muito estrela por causa do protagonismo que ele tem naturalmente mas eu te passo a palavra olha o Joaquim essa é a PEC 8 que foi aprovada pelo Senado por ampla maioria é bom lembrar isso aí ela simples e tão somente diz que o Supremo não pode dar decisão democrática nos casos em que tiver jogo uma questão institucional quer dizer julgar suspender a eficácia quer dizer suspender a execução de uma decisão legislativa portanto do poder legislativo junto com o poder executivo e de atos chamados normativos quer dizer atos de administração do executivo do congresso ou das assembleias estaduais dos executivos estaduais e assim por diante nesses casos especificamente quer dizer que está em jogo a constitucionalidade e se suspende uma lei nesses casos especificamente não pode haver decisão monocrática ou a própria PEC prevê isso se houver necessidade de uma decisão monocrática tem um prazo para o plenário falar sobre aquilo e sobre pena dela ser invalidada então não afasta a possibilidade de uma decisão monocrática no caso de urgência e não afasta sobretudo a decisão monocrática nos casos que são relativos a direitos fundamentais em mandato de segurança em habeas corpus que tem a ver com direitos humanos tem a ver com liberdade das pessoas não afasta essa pessoa pelo contrário não diz nada sobre isso então é uma medida o Joaquim absolutamente constitucional não é inconstitucional pelo contrário é inconstitucional por quê? porque a constituição quando ela fala em julgamento em segundo grau a partir do segundo grau ou seja julgamentos nos tribunais ela não admite julgamento monocrático de uma pessoa só só tem julgamento monocrático em primeiro grau e todo julgamento monocrático está sujeito a um recurso e no recurso sempre é uma turma que julga porque a ideia é a seguinte o juiz emite uma opinião e aí quando vai o recurso essa opinião é revisada mas revisada por várias cabeças então isso isso é uma questão importante isso é o que está previsto na constituição na visibilidade da constituição a constituição não dá poder de monocrático para nenhum juiz de tribunal nenhum desembargador nenhum ministro nada disso e também não dá para o Supremo Tribunal Federal pelo contrário ela exige a presença de vários julgadores isso é muito importante e para preservar a segurança para preservar tudo e impedir uma coisa que também a gente tem que levar em consideração que um ministro no caso Supremo as questões são importantes são levadas para lá então o ministro tem a capacidade de decidir sozinho determinados casos e ele passa a ter uma uma força política que um juiz não pode ter então submete determinadas questões o governo fica nas mãos de um ou de outro dependendo de quem distribui para quem distribui aquilo e ele passa a ter uma uma força política porque ele tem esse poder de decidir sozinho sobre isso ou sobre aquilo então ele é procurado pelas grandes corporações rodeado pelas grandes corporações pelos grandes escritórios mainstream jurídico é procurado pelas entendeu quer dizer pelos poderosos políticos sociais e econômicos e ele passa então a agir influenciado por eles né que é o caso a gente critica tanto essa coisa dos congressos entre aspas internacionais né que se fala português na França se fala português nos Estados Unidos e até português em Portugal por quê porque quem é que está ali naqueles congressos é gente que tem dinheiro são grandes corporações que não apenas financiam mas podem viajar podem participar e o canal de comunicação do poder com o povo desaparece fica obstruído né então é então tudo que está na Constituição não admite essa questão do julgamento monocrático ele é absolutamente excepcional excepcionalíssimo né então é inadmissível agora o Supremo o Joaquim ele está protestando porque ele viu nisso uma ameaça etc não o que ele está protestando é que ele está enxergando que existem outras PECs em andamento que podem fazer outros tipos de transformação então ele está protestando com medo de que os sinais avance mas Joaquim isso é inevitável porque a Constituição tinha essa vocação para o controle do poder externo do poder judiciário isso foi negado várias vezes foi negado no emenda 45 de 2004 16 anos depois da Constituição o CNJ foi posto abaixo do Supremo você veja que isso é uma coisa grave porque qual é o controle que o Supremo tem qual é a fiscalização que ele tem nenhuma ele dizia assim não a gente tem a fiscalização porque tem um impeachment no Congresso no Senado mas peraí então a fiscalização é só no caso de uma crise tão grave que precisa haver um impeachment não tem um acompanhamento de controle para evitar que essa crise venha a aparecer isso que é o ideal você tem um sistema de controle você vê por exemplo no caso das contas públicas o governo democrático Lula Dilma criou a questão da controladoria a controladoria é um sistema de controle muito mais avançado do que o do Tribunal de Contas porque o Tribunal de Contas só vê depois a controladoria acompanha todos os dias isso aí acontecendo não é à toa que no governo Bolsonaro parou parou de nomear controladores parou de fazer concurso para os controladores por quê? porque não queria justamente esse acompanhamento diário das contas públicas que é um controle muito mais efetivo e a mesma coisa tinha que acontecer o controle externo é isso você controla constantemente aquilo que o poder faz impede que ele faça coisas erradas impede que ele venha a ter adesão às grandes corporações e assim por diante mas então um pouco é isso que está acontecendo agora quer dizer você está mudando o paradigma da justiça e a gente precisa participar disso a sociedade brasileira a sociedade democrática a esquerda os progressistas têm de participar eles têm de emitir opinião porque eu sei eu sei e eu acho que você está certo ao dizer Joaquim que o timing não é esse mas em política não basta só você acusar o timing a oportunidade vai aparecer isso vem como uma grande onda e pode levar a mudança e vem a prejudicar a sociedade pior para pior mudar o judiciário ainda para pior apesar de toda a tradição do judiciário mudar para pior então esse que é o grande problema você tem razão isso pode haver uma crise hoje não tem uma crise aberta ainda você tem parte da sociedade protestando mas não tem uma crise aberta tem razão isso pode vir numa crise maior que seria o que não seria desejável interessante essa colocação então a pergunta que eu faço para você em relação ao GONET um procurador se ele apresenta uma denúncia criminal contra o presidente ele afasta um presidente muito rapidamente se houver apoio político na Câmara dos Deputados que é o que tentaram afastar o tema não conseguiu duas vezes porque não tinha esse apoio político aí eu pergunto para você o que pode se fazer aí não seria você como juiz não vai partilharia do judiciário mas o grande problema que ocorre hoje que o Lula enfrenta é que ele tem declaradamente o partido dele o PT o Partido dos Trabalhadores tem cento e poucos deputados então na verdade na verdade nem cem é que você somar os outros da federação e você teria um pouco e você não consegue você não tem como governar com esse número de parlamentares você tem necessariamente fazer coalizão tem que dividir o poder mas está acontecendo agora é algo muito perigoso porque está colocando alguém que é visto claramente como que não é do campo propriamente do Lula uma função bastante importante de o que você acha que precisa ser feito para que haja um movimento na sociedade como já houve em outros momentos construção de 88 se tinha um parlamento que era progressista naquela ocasião que avançou bastante mas parece que nós tivemos um retrocesso muito grande o que você acha que deve ser feito para que recupere esse poder só lembrar que hoje quando eu estava apurando a história do Lula eu conversei com algumas pessoas a indicação do Lula algumas pessoas disseram olha o Lula tem que fazer o que é possível ele não tem maioria no congresso não adianta a bancada que se elegeu do partido trabalhador da federação é muito pequena o que tem que fazer é um movimento político na sociedade no meio social para ter um apoio maior mas eu passo a você bom eu tenho certeza de que houve aí uma não houve quer dizer quando o presidente Lula começou a cogitar na nomeação do Bonet houve aí digamos assim uma espécie de troca de ideias uma espécie de negociação para evitar exatamente que houvesse uma adesão do Ministério Público da Procurador-Geral da República a esse lado mais conservador e reacionário do Congresso Nacional eu acho que evidentemente isso aconteceu e houve aí um compromisso efetivamente de de uma atuação mais discreta do Procurador-Geral e sobretudo uma atuação mais constitucional e legalista do Procurador-Geral fazer um a visão digamos assim o lado bom o anjo bom dessa nomeação é digamos assim um certo garantismo que permita digamos assim uma segurança do governo que não vai ser traído como aconteceu no governo Dito claro o Lula claro tem uma força pessoal e vários aspectos diferentes daquele momento que a gente vai esperar que vai acontecer aquilo que aconteceu com a Dilma Rousseff lamentavelmente agora de qualquer forma esse perigo existe quer dizer ele pode esse risco existe pode eclodir a qualquer momento o Congresso é um Congresso de maioria conservador ou os Estados sobretudo os que tem maior força econômica são hoje governados por forças conservadoras e reacionais por isso que a eleição de agora de 2024 é muito importante não sei até que ponto todo mundo está preparado para levar para as cidades sobretudo para as grandes cidades essa mensagem de que o risco pode ser pior dependendo do resultado da eleição de 2024 então isso está presente agora o que eu acho é o seguinte Joaquim que agora que o Congresso começou a engendrar essa mudança no Supremo Tribunal Federal eu acho que claro a força no Congresso fica maior fica maior inclusive em relação ao Supremo você vê claramente que esses protestos que houve no Supremo do Gilmar Barroso e Alexandre Moraes eles são protestos meio desesperados porque a reação normal de alguém que tem mais força não é essa que eles tiveram não é essa você tem mais segurança das suas armas da sua força você não reage da forma como reagiu então eles de certo mostraram que é um sintoma de fragilidade que é bastante preocupante mas isso ainda vai ter muita discussão ainda no interior da Câmara o Arthur Lira o lado conservador da Câmara isso ainda vai ter muita discussão a esquerda não tinha que ser ingênuo de achar que ela tem que apenas resistir eu acho que a atuação do Jacques Wagner tão criticada eu acho que foi a atuação mais inteligente de todos ele deve ter pesado muito bem e falou assim olha aqui nessa mudança não é tão séria e é preciso de certa forma dar um sinal porque eu sou o líder do governo no Senado e o governo precisa do Senado para a sua existência então acho que foi então a Câmara tem que agir também os deputados e deputadas do campo mais à esquerda que são minoria claro mas tem uma expressão grande porque são pessoas bem preparadas são pessoas muito bem preparadas esse pessoal ele tende a agir de uma forma bastante inteligente como uma extensão da governabilidade do próprio presidente Lula isso é muito importante o Atien só dar uma notícia não sei se você tomou conhecimento o Barroso presidente do STF o Barroso esteve no encontro na OAB em Minas Gerais um evento estava ocupando a mesa e o presidente da OAB está repetindo na internet lá de Minas Gerais ele atacou o ministro do Supremo falando que havia abusos e o o presidente do Supremo o o ele fica com a mão no rosto o tempo inteiro e pior os que estão na mesa e a plateia se levantam e aplaudem o presidente da OAB eu achei inusitado e mostra que de alguma maneira o STF está sendo está sob escrutínio e isso ocorreu eu vi essa cena ele tinha duas alternativas ou ele também levantava e aplaudia ou ele levantava e ia embora porque foi uma cena constrangedora eu não vou passar aqui por conta de direito autoral não sei se tem mas eu vi esse vídeo recebia pouco antes de entrar na live e eu vi que está repercutindo muito na extrema direita parlamentar de extrema direita mostrando que a crítica que o Barroso foi criticado lembraram da frase dele perdeu Mané etc então isso aconteceu hoje à tarde então só dando essa notícia porque eu acho isso preocupante porque ele é presidente do judiciário como um todo não é isso ele representa o judiciário ele representa o poder a que você serve tem todos e o poder judiciário ele não pode perder a sua tem que ter uma reverência natural eu vejo assim sempre justamente porque o magistrado ele não é político em nome da democracia ou da legitimidade das decisões você tem que ter uma certa reverência eu entendo assim claro eu diria até o seguinte não é uma questão de reverência mas é a questão da construção da imparcialidade e o que está acontecendo hoje é que o Supremo está se colocando como parte ele está enfrentando essa situação como se ele fosse parte então ele deixa de ser imparcial está errado mas isso é só um sintoma dessa desse problema sério do judiciário brasileiro em geral mas sobretudo do Supremo Tribunal Federal então há necessidade de uma mudança de postura ele jamais poderia estar num lugar isso daí você veja o erro de avaliação das autoridades jamais poderia estar nesse lugar nesse momento para passar por essa situação sobretudo agora em que a ordem dos advogados do Brasil veja só não é uma coisa que supremente a ordem está pensando em movimentar-se no parlamento por causa do impedimento das sustentações orais nos casos de direito penal né então nesses momentos é preciso que haja uma veja precisa ter uma sensibilidade para dizer o seguinte olha nós do Supremo também entendemos que há um problema na justiça e a gente também tem propostas uma delas o que seria essencial Joaquim é o Supremo caminhar para trabalhar só com a Constituição essa competência penal do Supremo está totalmente equivocada e cada dia mais equivocada eu tinha só para dar informação para as pessoas saberem foi hoje a tarde e foi o presidente da seccional de Minas Gerais da OAB Sérgio Leonardo e ele disse o seguinte a advocacia disse na frente aplaudido de pé e o Barroso continuou sentado com a mão no rosto e ele disfarçava que estava lendo foi constrangedor para ele um papel ali e todos levantaram do lado dele e aplaudiram veja a frase do presidente da OAB Minas advocacia merece respeito e se o que a vida quer da gente é coragem como dizia Guimarães Rosa e se a advocacia não é profissão de covardes como pontuava Sobral Pinto dizemos respeitosamente mas em alto e bom som que os excessos que vem sendo praticados por magistrados nos tribunais superiores nos causam indignação e merecem nosso veemente repúdio nós somos essa voz e essa e essa voz não pode e não será calado afirmou sobre aplausos da plateia então até fala a matéria aqui dizia que é de uma rádio lá de Minas Tatiaia dizendo a declaração foi dada em meio a críticas de dirigentes da OAB ao ministro Alexandre Moraes do STF é porque na semana passada ele vetou a sustentação oral de um advogado durante a sessão do Tribunal Superior Eleitoral a decisão gerou protestos inclusive de Beto Simonetti presidente da OAB nacional mas só dando essa e ele fala mais ali depois ele foi sendo aplaudido foi terrível eu acho isso gravíssimo o presidente do Supremo passar por essa situação muito grave e olha mas isso mostra claramente que o pessoal está errando a avaliação e eles não estão abandonando uma coisa que é tão importante para a vida do magistrado juiz da juíza o Joaquim que é autocrítica a justiça é uma paixão mas é uma paixão de contenção não é uma paixão de expressão você não sai por aí fazendo justiça e berrando etc não você faz aquilo a partir de uma certa reflexão e sabe exatamente aquilo que você vai fazer precisa convencer as pessoas daquilo que você vai fazer para que aquilo seja executado e não querer impor a todo custo porque isso não resolve nada porque você não tem poder para fazer imposição de nada então precisa fazer isso e aí você veja na semana inclusive com essa esse deferimento da sustentação oral o próprio Alexandre Moraes disse uma coisa mostrando que não leva a sério a situação que está vivendo ele disse assim olha o pessoal vai vai tweetar isso aí os meus inimigos vão tweetar isso aí vai fazer explosão de meme na internet não tendo a noção de que efetivamente esses instrumentos apesar de todas as críticas que a gente faz esses instrumentos são extremamente poderosos então é muito 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 perigoso isso tudo que está acontecendo é um risco muito grande e o poder judiciário tem que se adiantar no sentido de dizer assim não de fato é verdade mas essa ilusão essa autoilusão Joaquim é geral no interior das profissões jurídicas sobretudo no judiciário muito interessante isso que você está falando é porque coloca aquilo que você aqui é coerente com o que você falou agora há pouco no direito sempre tem uma resposta não adianta você fazendo isso você vai ter uma resposta imediata isso tem muito adianta eu vou ter que encerrar por causa do nosso horário passou só quero ler aqui o comentário da Melânia dizendo está se politizando naturalmente o judiciário ocupando o lugar da boa política do parlamento onde se é esperado política esses poderes estão com funções trocadas disse a Melânia eu vou passar para você fazer o encerramento porque nós passamos do horário até peço desculpas por ter que encerrar não, não te faz mal eu que me atrasei e atrapalhei tudo Joaquim obrigado adoro ter essa experiência de conversar com você e com todas todos todos aí que nos acompanham tá bom leio sempre com bastante prazer os comentários e as críticas e tudo mais que dizem e sempre ansioso sempre para voltar para a gente bater papo porque eu gosto muito de estar aqui com você parabéns pelo seu trabalho sempre é importante sempre lembrar da 247 mas o seu trabalho também é muito importante como um jornalista sério e que tem mudado muito o perfil da imprensa com tudo aquilo que você faz tá bom obrigado obrigado Natia obrigado boa noite a todos e até mais tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri